Música Senhor presidente, senhores vereadores, a impresta, a escrita, a falada, amigos, que faz presente nessa noite, muito boa noite, perigosa, passou muito tempo, hoje é perigosa, voltou. Senhor presidente, eu quero começar a minha fala falando das minhas indicações. Semana passada eu tenho que falar de todas as indicações, mas eu quero aqui falar de uma indicação que fiz ao prefeito municipal, aonde o prefeito possa estar criando o Fundo Municipal do Meio Ambiente. O Fundo Municipal do Meio Ambiente tem o objetivo de implementar ações destinadas e uma adequada gestão dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação das qualidades ambientais, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável em elevação da qualidade de vida da população local. Em nosso município de Aparecida Bás, nós estamos recebendo um valor, durante todo o ano, que foi de R$ 1.361,61. Nós recebemos esse valor por muito tempo, esse repasse foi garantido, aumentou significativamente. Em janeiro de 2015, nós recebemos R$ 15.117,41. Então, eu peço aqui ao prefeito que monte e crie esse Fundo Municipal do Meio Ambiente, para que nós possamos investir esse dinheiro em ações que venham ajudar o nosso meio ambiente. Nós temos aqui várias ações que precisamos fazer. Um exemplo, aqui eu quero dar, é a nossa represa de captação de água. Aquela represa precisa, urgentemente, de ser plantada, árvores em volta daquela represa. Então, eu peço ao prefeito aqui nessa indicação, que monte o mais rápido possível esse Fundo Municipal do Meio Ambiente, para que nós possamos colocar o dinheiro realmente para sanar os problemas que nós temos de meio ambiente. E falando em meio ambiente, tem muita gente que fala do Código de Postura, que o Código é ruim, que nós temos que melhorar o Código, que o Código não traz benefícios para o município. Eu acho que a administração pública não é só prefeito e Câmara de Vereadores. Eu acho que a administração pública é um conjunto, Câmara de Vereadores, prefeito e a população. E aí nós temos visto, aqui em volta, em torno da nossa cidade, Jota Júnior. Inclusive, você colocou isso no minto, vocês que estão na rádio, eu estava ouvindo isso no mesmo. As pessoas que não têm consciência, as pessoas que não querem o bem do seu município, o que eu acho interessante é que ela compra um sofá novo, uma geladeira nova, e fica por muitos e muitos anos usando aquele município doméstico. Depois, na hora de jogar fora, a pessoa não tem a capacidade, a hombridade moral, de pegar aquele objeto e levar até o lixão do nosso município. Tem muita gente jogando o lixo em torno da nossa cidade. E quero dizer que vereador, prefeito, sozinho, não consegue fazer com que isso não aconteça. Nós precisamos que a população nos ajude, que ajude a denunciar essas pessoas. Na entrada, ali no anel viado que está sendo consumido, tem lugar que não tem um metro, vereador Luiz Panela. que entulho, não tem um metro de distância do acostamento. Está jogando de tudo, inclusive animal morto. Eu já disse aqui nessa tribuna que eu me assusto com as pessoas. A cara vai ter um cachorrinho em 10 anos, ama, beija, passa a mão, faz carinho, morre, coloca no saco e joga ali na entrada da cidade. Além de ele estar desfazendo o animal que ele dizia ter amor, está colocando a situação nossa, as pessoas que caminham, que passam na entrada do município, com o animal morto deteriorando ali, causando muito problema. E aproveitando essa faladinha, aconteceu um fato agora à tarde, que eu quero pedir para o secretário de obra, que ele deve estar me ouvindo, Rafael, que ele procure as pessoas que trabalham lá na prefeitura, no Algeifar, que tenham mais cuidado ao transportar o lixo da cidade até o lixão. Porque hoje eu vi passar um trator cheio de lixo, e a hora que voltei daquele mesmo trator, tinha caído vários pedaços de árvores que foram rodados no município. Eu acho que essa pessoa precisa ter um pouco mais de responsabilidade também, porque se caiu, vale, volte, pegue-lhe ali embora. Porque não adianta nada tirar do centro da cidade e jogar nas imediações da entrada do município, porque aí fica pior. E nós temos várias coisas jogadas em torno da entrada do município de Aparecido Taboado, que vende-se ouvir, e a entrada do município de Aparecido Taboado, que é o pedaço do trecho ali do anel vier. Então eu queria pedir a essas pessoas que nos ajudem a denunciar essas pessoas que estão jogando nesse lixo, porque só a Câmara e só o prefeito, nós realmente não vamos dar conta dessa demanda aí. Eu fiz aqui uma indicação ao prefeito municipal, até quero condenar o governador Jefinho, que ele já tinha ido ver esse vídeo, e eu fiquei sabendo que Jefinho colocou aqui, e hoje eu estou falando com você, mas eu fiz uma indicação onde eu peço ao prefeito da ampliação do serviço de inspeção municipal SIM, bem como a criação do serviço de inspeção municipal de produtos da agricultura familiar SIMPARF. O que é que acontece? O Jefinho está sabendo. Nós não temos aqui, nós temos criado a lei, mas não foi colocado ainda em funcionamento. E o SIMPARF, gente, vocês podem ver que parou de vender até aquele queijinho produzido lá nas fazendas, no sítio Chakras, porque não tem o SIMPARF em funcionamento, que é a expressão principal da agricultura familiar. E o SIM também, nós precisamos colocar isso em funcionamento. O serviço de inspeção municipal SIMPARF tem por objetivo a inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal e de produtos de origem vegetal produzidos, industrializados, destinados ao consumo do município de Aparecim de Itaguá. E foi criado no ano de 98, através da lei municipal nº 781, de 22 de dezembro de 1988, artigo 23 dessa lei autoriza o Poder Executivo a expedir por decreto ato normativo e regulamentares, sempre que necessário, objetivando o cumprimento do exame que solta essa lei. Espero que o prefeito venha atender esse pedido meu, porque nós aqui somos representantes do povo. E o comércio local, todo o comércio energista, supermercados, açougues, o pessoal estão pedindo isso. Pediu para o vereador Claudinei, que tem certeza que pediu para vários vereadores aqui, com o vereador Jeffinho. Então eu espero que o prefeito atenda o pedido da população através de nós, vereadores. Eu vou levar isso aqui na mão do prefeito, porque eu quero que realmente ele coloque em funcionamento isso aqui. Isso aqui está igual ao pedido do ex-vereador Veiraí e Vareiraí e do Procon. Tem muita gente que brinca, é Procon, é Procon. Tem muitas empresas, tem muitas lojas, aqui é para não citar uma, eu não quero citar não, porque se for para citar, eu tenho um bom para citar, que vendem mercadorias na hora que você chega, é uma beleza. Ainda mais quando você está pagando a vista. Aí dá um problema, eu comprei um bar acondicionado aqui, me apareceu, está lá no determinado lógico, eu não vou dizer qual, comprei, paguei à vista, deu um problema com 10 dias, me pediram 15 para arrumar. Já faz 5 meses. Eu para não criar problema, resolvi mandar arrumar e perder a garantia. Então, eu também fiz um pedido aqui, meu vereador Luiz, que o prefeito está lá e propõe funcionamento. Ele me garantiu que até no meio do ano vai colocar. Aí sim eu quero ver essas empresas brincar com a cara das pessoas que vai lá, compram, pagam e recebem mercadorias de má qualidade. Então eu peço ao prefeito que olhe isso com carinho, porque o legislador muitas vezes ele leva até o prefeito a melhor forma de se fazer, a melhor opção de se fazer. E se nós pedimos aqui, é porque a população nos pede, a população nos cobra, e nós somos representantes do povo. E vamos cobrar sim, quando tem que cobrar, vamos cobrar. E vamos cobrar aquilo que venha trazer benefício para a população de Aparecer Capaz. Sr. Presidente, o meu tempo está esgotando. Muito obrigado. E se tiver que falar a mais, vamos falar na modificação pessoal.